Mais próximo, onde a gente consegue chegar, de carro, o túnel da Conceição, claro, está interditado, em função da cheia, que alaga toda aquela região da cidade. Vamos a pé agora nesse trajeto, para acompanhar essa obra. Vem comigo. Pegamos uma carona aqui, agora estamos chegando no ponto mais perto dessa obra, do ladinho da rodoviária, descendo o túnel da Conceição, aqui é o máximo que a gente consegue chegar de carro. Agradecer a carona aqui que a gente recebeu, e vamos lá de perto olhar agora. Vem comigo. A dúvida, portanto, é a passarela. Será que fica a passarela ou não fica? Passarela que foi tão atingida por caminhões, já que tentaram entrar em Porto Alegre e acabaram roscando nela, hoje é a dúvida. Será que vai ficar ou será que vai precisar ser retirada para que os carros consigam passar por baixo dela? Os caminhões, caminhões que precisam trafegar aqui com suprimentos e insumos para a capital gaúcha, vão conseguir passar sem que ela seja removida? É difícil. Se for removida vai ser uma remoção provisória, claro que sim, porque daqui a pouco mais terá que ser colocada de novo. Uma máquina está trabalhando aqui, lá do outro lado mais duas, o caminhão largou a pedra toda. Depois vem o outro trator para empurrar a pedra, para fazer o nivelamento. Uma obra que no próximo dia vai ficar pronta e vai dar um fluxo de veículos muito mais significativo aqui para a capital gaúcha. Vamos fazer um improviso aqui, eu vou conversar por uma chamada de vídeo com o engenheiro responsável, está lá do outro lado. Pode falar, Cis. Bom dia aos ouvintes da Recora aí, estamos trabalhando aqui, fazendo, executando esse caminho de serviço, um corredor humanitário, ligando a avenida Castelo Branco ao túnel da Conceição. Estamos na operação de guerra aqui desde ontem, são 80 caminhões que precisam de pedra, uns 10 equipamentos trabalhando, e a gente quer, até amanhã, estar com essa travessia concluída e estar operando no sábado. Então tem bastante máquina, bastante caminhão, estamos trabalhando nos dois lados. Hoje iniciamos no lado do túnel, então uma equipe vai da Castelo para o túnel e uma outra equipe do túnel para o Castelo. Mas não é para todo mundo usar essa passagem alternativa não, né? Quem vai poder usar? É, isso aí o pessoal, está sendo montado a operação em conjunto, com a IPTC, a Polícia Rodoviária Federal, mas a ideia é que somente os caminhões para acessar a cidade e os veículos de emergência tenham esse acesso aqui. E por quanto tempo vai durar, vocês vão ficar com essa obra aqui? Tem uma previsão até baixar? Quanto tempo? Bom, aí, né, para nós, o Guil está na quarta 5, para ter acesso normal tem que chegar na quarta 3. Vocês, aí, os nossos hidrólogos estão fazendo as projeções aí, vocês, né, pode pegar aí, o pessoal da URSS é muito bom, tá com vários modelos, né, mostrando quando o Guil vai chegar na quarta 3. Quando chegar na quarta 3, aí o acesso já normaliza pelas vias que existem, que é Castelo Branco, Brasil e a entrada do aeroporto. Vem para cá, vai me mostrar aqui que ele vai sair com esse caminhão aqui, carregado de pedras, para levar até lá e derramar e seguir esse trabalho que não tem hora para acabar, né, que vai continuar aqui até que a passagem, esse aterro fique pronto, essa barragem, o aterramento, um dique, não sei como a gente classifica corretamente isso, esse caminho fique pronto, né, ligando a capital, a saída de Porto Alegre, pela freeway, e aí a possibilidade de pegar 101, o freeway, fica uma ligação muito mais próxima, para trazer suprimentos para a capital gaúcha. Olha lá o caminhão chegando, se aproximando, e agora vai fazer a descarga de toda essa pedra, lá nas proximidades, lá, e assim vai avançando, né, minuto a minuto, pouco a pouco, vão avançando nesse trabalho, chegando cada vez mais perto, ao encontro, um lado do outro, né, certamente vai ser motivo de muita comemoração quando os dois lados se encontrarem nesse trabalho que as equipes estão fazendo. Está virando a carga agora, começa a virar, é muita pedra, são toneladas e mais toneladas de pedras, que começam a ser derrubadas aqui, e devagarinho, né, gente, devagarinho, na medida do possível, um lado vai se encontrando ao outro. Agora vem, enquanto o caminhão volta, vem comigo aqui, vamos mostrar que aqui tem mais máquinas aguardando, cada uma delas entra em uma etapa diferente desse trabalho, tem aqui a retroescavadeira, ali do lado tem o compactador, né, que vai assentando aquelas pedras todas, caminhão que carrega as pedras que são trazidas para cá, lá em cima, lá em cima tem uma patrola também, lá, aquela amarela, lá no fundo aqui, está ficando difícil de ver, e é caminhão para lá, caminhão para cá, correria, empenho para refazer essa ligação aqui no centro de Porto Alegre. Aproveitar que eu vou estar aqui, vou mostrar para vocês a rodoviária da capital, vem cá. Está ali atrás, gente, a rodoviária de Porto Alegre, conseguem observar debaixo d'água, na sexta-feira da semana passada, nós estivemos aqui, quando a água estava dentro da rodoviária, mas ainda era possível caminhar na estação. Agora não mais, está absolutamente tudo debaixo d'água, não tem como acessar de jeito nenhum, a gente vê muito lixo boiando por aqui, lama que vai ficar aqui, é impressionante, a gente imaginar o quanto de lama que vai ficar por aqui, na estação rodoviária, no entorno, depois que toda essa água baixar. Mas é claro, todo mundo quer agora que essa água baixe, baixe de uma vez, para que a vida seja retomada na capital gaúcha. O rio está baixando, sim, está baixando aos poucos, ainda está alto, é um processo lento, e pouca coisa pode ser feita, né, antes de o rio baixar. Acompanha, gente? Centro de Porto Alegre, região da rodoviária, olha que situação, quem diria que iríamos viver isso um dia na vida, hein? Triste demais tudo isso, mas vamos vencer. Aqui no fundo, dá uma olhada aqui, ó, o pessoal de barco lá, possivelmente para fazer algum resgate, eu acho difícil, até porque aqui, já não tem mais ninguém aqui na volta, né? Imagino eu, pode ser que tenha, não tenho nem como manter uma comunicação com eles, que estão bem distantes de mim. Mas estão fazendo uma ronda, e nessa ronda, se eles encontrarem alguém, se encontrarem algum cachorro, gato por aí, algum pet, qualquer coisa, eles vão ter condições de ajudar também, né? Esse é o cenário aqui no centro de Porto Alegre, região da rodoviária.